Jornalista denuncia apresentador Gilberto Barros por homofobia e apologia à agressão física. Não bastasse o tanto de ódio e divisão política que rola na internet, onde tudo é visto por extremos de direita ou de esquerda, há poucos remanescentes da lucidez no mundo por aqui. Nós, porém, continuamos sem idolatrar ou defender políticos, sem adotar um pseudo-corrupto para chamar de seu. Sim, pseudo-corrupto, pois não queremos levar processo, simplesmente por isso. O apresentador Gilberto Barros foi denunciado nesta terça-feira, 15 de setembro, por crime de LGBTfobia. A queixa foi prestada no Ministério Público de São Paulo, pelo jornalista William De Luca. Segundo De Luca, Barros usou seu espaço como comunicador para incentivar a agressão contra homossexuais, responder à penal e administrativamente. e vai aprender pela lei a respeitar nossa população, criticou. William De Luca se descreve em sua conta do Twitter como jornalista gay, palmeirense, vegano e ativista pelos direitos humanos e animais. Dizendo, Esta foi a fala de Gilberto Barros, que me motivou a denunciá-lo ao Ministério Público, e também pela Lei 10.948.01, por crime de homofobia. Não é admissível que um comunicador use um espaço para incentivar a agressão contra homossexuais. É crime e ele responderá por isso, disse o jornalista. A ocasião foi uma live com a jornalista Sônia Abrão, que ficou bem constrangida com o discurso do colega de profissão. O apresentador, de seu próprio canal, de nome TV Leão, se declarou claro e debochadamente homofóbico. E não só, incentivando a violência contra o universo LGBTQI+. Meu, eu tinha que acordar às duas e meia, duas horas, e ainda presenciar onde eu guardava o carro na garagem, beijo de língua de dois bigodes. Porque tinha uma boate gay ali na frente. Não tenho nada contra, mas eu também gomito. Não sou? Sou gente, gente. Naquela época ainda, você imagina, chegando do interior, né? Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanha os dois, mas faz. Então, eu não estou por causa disso. Então, eu não estou por causa disso. Então, eu não estou por causa disso. Gilberto Barros estava lembrando da época em que começou a trabalhar na Rádio Globo, na década de 80, e que ficava irritado ao ver sempre dois bigodes, termo que ele usou para se referir a homossexuais, se beijando. Você lembra a hora que eu acordava para trabalhar na Rádio Globo? Quando cheguei a São Paulo, em 84, tinha que acordar às duas e meia e ainda presenciar no lugar onde guardava o caso, beijo de língua de dois bigodes, porque tinha uma boate gay lá na frente. Para quem gosta desse tipo de brincadeira inocente, provavelmente nunca foi agredido na rua por gostar de quem quiser, ou ainda não teve um filho ou uma filha que talvez venha para este mundo para ensiná-lo sobre tolerância, respeito e amor. Ninguém escolhe ser gay, ninguém é gay para provocar ninguém. Quem é que vai querer passar por estes constrangimentos e perigos se não for pela sua própria felicidade e liberdade? Quem? O mundo não gira ao nosso redor. Pessoas não vivem para nos agradar ou desagradar. Pessoas existem. Pessoas são. Parafraseando a poeta Jojo Toddinho barra André Surac, se você já foi essa pessoa aí, lembre-se, o passado é um lugar de referência, não de permanência. Para quem não conhece a biografia do apresentador Gilberto Barros, ele começou sua carreira no rádio. Em 87, mudou-se para São Paulo, onde foi contratado pela Rádio Globo, permanecendo lá até meados dos anos 90. E em 98, estreou na Rede Record, apresentando o Disque Record. Depois foi convidado a apresentar o programa Cidade Alerta e o fez durante alguns meses, até assumir o comando do programa Leão Livre, substituindo Carlos Massa, vulgo Ratinho, onde obteve êxito por algum tempo. Depois foram lançados os programas Quarta Total e Game Show Domingo Show. Em julho de 2002, deixou a Rede Record e foi contratado pela Band, onde estreou comandando o sabadaço e, posteriormente, o programa Boa Noite Brasil, chegando a ser o apresentador com o maior tempo de exposição semanal na TV brasileira. Em 2007, apresentou ainda na Bandeirantes o game show A Grande Chance. Em 2008, chegou a negociar sua ida para a Rede TV. Mas as negociações não foram adiante. Em 2009, deixou a Bandeirantes. Em 2012, assinou o contrato com a Rede TV, onde apresentou o programa Sábado Total, deixando-o em 2015. Desde então, Leão passou a dedicar seu trabalho na internet com o vlog TV Leão e seu canal do YouTube. Em 2017, participou da novela Pega Pega da Rede Globo. Leão faz parte da safra de apresentadores extremamente popularescos de embromations da televisão. Muito pouco nos atrai, digo nós, pois me enquadro no pacote. Jornais são ainda o que seguram em boa parte a audiência, que a cada dia vai aderindo ao mundo digital de múltiplas escolhas, sem floreios e arrestos monótonos aos quais as produções televisivas nos submetem sempre. O jornalismo é ainda o grande responsável por segurar a audiência das emissoras. E não só. O jornalismo televisivo tem uma estrutura incomparável se comparado à internet. Voltando ao apresentador Gilberto Barros, o Leão, ele finalizou o assunto com a seguinte frase. Não tenho nada contra, mas também sou gente. Naquela época ainda, imagina, chegando do interior, hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Mas apanha os dois, completou.